Oi amiga linda, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica nova Uma técnica que as gringas estão usando muito Que é a técnica Stromb Stromb, Stromb, Stromb Não sei gente, se eu pronunciei corretamente Cadê o Google? Que nada mais é do que uma pele trabalhada com iluminador Que foge bastante daquela técnica das Kardashians Que é com bastante contorno Essa é super fácil, super simples E fica muito bonita Eu particularmente amo e espero muito que vocês gostem Então dê aquele gostei pra mim Se inscreve no canal se você tá passando por aqui E vamos ao vídeo Esse é o momento que eu vou pôr várias vezes Eu pronunciando o negócio Porque eu não sei pronunciar Então vamos ao Google e escutar dele Então essa técnica aqui Stromb Stromb Isso é É uma pele que você não vai usar muita coisa Aqui no caso, gente, eu não terminei a pele Na verdade eu vou fazer junto com vocês Essa técnica é de usar um iluminador pra realçar o teu rosto e deixar uma pele mais natural Que as gringas super usam e tá super em alta Eu particularmente gosto Eu já uso essa técnica e eu gosto bastante Quem me indicou esse vídeo foi a Daniele Colet Um beijo, Dani, pra você Obrigada, amiga Amei a sugestão Pra começar, eu preparei a minha pele Com essa paletinha de bases aqui Só que eu não usei todas as cores Eu usei só dois tons e misturei pra dar o tom da minha pele Por que eu usei essa paletinha? Porque ela é bem sequinha E como a pele é bem iluminada Eu optei por uma pele bem sequinha, mas puxada pro mate Mas você aí, use uma base de sua preferência Se você tem pele seca, use uma base aí que você gosta Porque pele seca é meio complicada Mas se você tem pele oleosa, opte por uma base mate Porque a gente vai iluminar bastante pra não dar muito brilho E como eu gosto de pó Eu também usei esse pó aqui da Biomarine E a partir daí, a gente vai fazer tudo juntinho, tá? É só eu começar a gravar que começa Sai carro, bate martelo, acontece isso Ai meu Deus do céu A gente vai precisar Estaciona ou sai, amigo Pelo amor de Deus E aí a gente vai precisar de um blush só E que aqui eu tenho um quarteto mais de preferência Um blush mate Pra não ficar muito brilho também Já que a gente vai usar bastante iluminador E pra iluminar, o que eu indico pra vocês? Eu trouxe aqui, ó Esse quinteto de sombras da Fesa Esse quinteto aqui eu paguei R$3,50 Sim, gente, R$3,50 nesse quinteto Aí tem essas três sombras iluminadores aqui, ó Desses três tons O que mais se aproxima do tom da minha pele Que deixa o iluminado mais bonito É esse daqui Que no caso seria este, ó Você testa aí E vê o que fica mais legal na tua pele No caso, esse daqui vai dar um iluminado Meio bronzeado E gostei muito dessa cor Então é uma sugestão pra você usar sombras também Outra sombra também que é legal É essa daqui da Naked Da Naked 2, no caso É a Chopper Chopper, não sei se é assim que fala Ela tem um fundinho meio rosadinho Que se funde bem com a pele, ó Dá um brilho, tá vendo? São as duas cores de sombra que eu gosto Tem a opção de você ter um iluminador O único iluminador que eu tenho aqui É esse rosadinho Que parece bem aquele da Naked lá E ele é mais rosadinho também, ó E esse daqui, ó Ele fica muito espaçado O brilho, sabe? Fica um brilho, mas um brilho aqui Parece sem glitter Então aí eu prefiro não usar ele Depois que você escolheu o iluminador que você vai usar Você só vai precisar de um pincel Um pequenininho pra aplicar nas áreas menores Um pra aplicar o iluminador E outro pra aplicar o blush, tá certo? E a gente começa primeiro com o iluminador Basicamente, você vai iluminar Aqui no nariz Abaixo das sobrancelhas Acima das sobrancelhas Aqui no meio Entre as sobrancelhas e na testa No queixo No arco do cupido Acima das maçãs do rosto E aqui no cantinho interno Pra abrir o olhar Então eu vou começar pela testa Aqui Na pontinha do nariz E aí você dá um pequeno espacinho E aplica Aqui E agora com um pincelzinho menorzinho Pra fazer os detalhes A gente vai aplicar aqui na sobrancelha Abaixo Acima aqui, ó E aqui na parte interna E aqui na parte interna do olho Você pode fazer isso também Com o dedo Que a gente funciona do mesmo jeito Eu tô depositando aqui E depois eu vou espumar Quando eu fiz ao dedo E aqui no queixo E agora eu vou dar uma espumadinha Conforme você vira assim, ó Dá aquele glow, sabe? A gente finaliza com um blush Eu vou pegar esse daqui Mais queimadinho Com este Coralzinho aqui Os dois E dá batidinhos E aí só aplicar nas maçãs Se for principalmente pro dia a dia Se não for talvez aí Fica tranquilo Mas pro dia a dia Eu gosto de pegar um pó Bem pouquinho pó no pincel Umas pinceladas assim Nas áreas Que eu não apliquei nada Só pra dar aquela sensação De que tá tudo Que tá tudo esfumadinho Que as coisas tá Cada uma no seu lugar Uma sombrinha marrom E vou aplicar aqui No meu canto externo Eu vou optar Por um batom mate No caso que eu vou usar Esse efeito mate Aqui da Dylos Um mascavo Super lindo E eu acho um luxo Esse batom E aí meus amores É só passar o batom As sobrancelhas Eu corrigi por último Mas eu aconselho você A corrigir logo depois da base Porque aí já fica iluminadinha E se você não sabe corrigir as sobrancelhas Eu vou deixar o link De como corrigir as sobrancelhas Aqui Porque tem tutorial aqui no canal Tá bom? Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Dá um gostei pra mim Se inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Ah, e se vocês tiverem dúvidas Ou sugestões Deixa aqui embaixo Nos comentários Passa lá no blog Pra você conferir A lista de produtinhos Que eu usei E eu vou deixar os links Dos vídeos que eu citei Aqui embaixo No bloco de informação Beijo Fiquem todas com Deus Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau